Quem Eu Era Quero Ver Quem Vai Esquecer Ouvindo A Música Que Eu Fiz Pra Você Será Que É Possível Esquecer O Que Eu Falei Dentro Do Teu Ouvido Quero Ver Quem Vai Esquecer Sem Se Bagunçar Como Eu Fiz Com Você Será Que É Possível Esquecer Eu Não Sei Então Tentei Desapreender Você Eu Descobri Lens Nem Que Saber Por Que E Toda Noite É Sim Isso Me Percegue Dói demais Andar Pra Trás E Sabe Que No Fim Foi Ser Doisinho Tantas Vezes Me Sentir Só Mais Um Dano Colateral Mais Um Acidente Nas Suas Guerras Sem Fim Tão Teimoso Você Foi Tão Teimoso Você Foi Sem Sem Se Bagunçar Sem Se Bagunçar Sem Se Bagunçar Como Eu Fiz Com Você Será Que É Será Que É Possível Esquecer Será Que É Possível Esquecer Eu Não Sei E Toda Noite É Possível Esquecer 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 De Toda Agora Eu Só Faço O Que Eu Quiser E Finjo Não Saber Quem Você É Isso Dói Eu Já Sabia Muito Bem, O Gente Muito bem, gente.